Conseguimos mais quatro super descontos via cupom para vocês, amigos do canal. Quatro cupons que dão descontos até R$ 450,00 em bateria da Kimbo. Vejam, nesse caso aqui, quatro células de 100 amperes Live PO4 classe A, que está aí com seu preço inicial de R$ 1.904, você vai colocar o cupom BRAI5 e já vai baixar mais R$ 243,14. Vai ficar por apenas R$ 1.661,75, frete grátis, estoque no Brasil, bateria da Kimbo classe A topada. E no caso dessa bateria montada, 12.8 volts sem amperes, você vai utilizar o novo cupom de desconto de R$ 450,00. É o BRAI11. Ela está com preço inicial de R$ 2.922,89. Aí você aplica ali o cupom BRAI11, vai diminuir R$ 463,14. Vai despencar para R$ 2.469, frete grátis, BMS JK com Bluetooth interno, monitoramento e configuração por aplicativo, super rápido no Brasil. Ó, é só até acabar esse saudão, esses preços não vão continuar, não percam. Então, também outro super desconto que você pode aplicar na BMS de 100 amperes da Kimbo. Se você for comprar aqui o PEC por esse excelente preço, você vai precisar de uma BMS. Então, pega a melhor, JK BMS 100 amperes, que está com essa promoção de R$ 436,59. Aí você vai aplicar o código cupom de desconto BRAI3. Vai tirar mais R$ 60,00 e vai ficar R$ 373,47. Frete grátis, toque no Brasil, JK BMS e SMART. Melhor por esse preço utilizando os cupons de desconto. Estou deixando aí todos os cupons na descrição do vídeo e no comentário fixado. Os novos que a gente conseguiu agora. mais R$ 4,00, até R$ 450,00 de desconto para vocês. Os anteriores e todas as baterias e BMS em promoção da Kimbo. Esse preço não é o que vai ficar. Aproveita agora. Dica urgente do canal. Está acabando. E aí